De novo, velho! Não acredito! Tô sentindo que vai ter arma aqui, velho. Tô aqui. Pô, eu queria uma saquinha, alguma coisa. Pô, não achamos nada, velho. Aí... Aí ficou azedo pra nós. Sai de mim! Sai de mim! Sai de mim! Pô, se achar o detonador de novo aí, Flavinho... Tá... Gostou? Gostou da brincadeira? São vocês dois, né? Pô, Liminha, os caras estão procurando... Os caras estão procurando o detonador, velho. Ah, tá. Entendi. Não é, não é. Mãos ao alto! Mãos ao alto! Mãos ao alto! Liminha tá em choque! Mãos ao alto! Mão, sei lá... Liminha tá em choque. Era um bump, era um bump e um, um era um bump! Que isso? É tiro? Eu dei tiro nele, ele veio pra cima! Sério? Caramba, velho Caramba, já fizeram aqui o mata-burro? Já fizeram mata-burro O Agnello tá em choque, o Agnello tá em choque até agora, velho, achando que é nóis Só porque eu queria... Não sou eu não, velho, não sou eu não, pô 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 É por que tu me deu porrada? Pra você ficar ligeiro É, o Gal não é, o Gal fez tarefa O Gal fez tarefa Ih, ó o cara, fiscalzão, pô É... Mas não tem uma que combina ali o W e o... Tem, aí você pega as duas Vai ficar ligeiro, vai ficar ligeiro aí, eu não tô nada Ó, ó, vai ficar ligeiro Vai ficar ligeiro Vai ficar ligeiro Ô Flavinho, aqui é aquela que é a combinação Você precisa fazer as duas separadas Mas eu vou precisar do potinho sempre Sempre Tá Preciso achar o outro vent O outro vent O outro vent Aqui, ó Caramba, vermelho Vermelho com azul E aí, e aí O outro vent é ali E aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí E aí E aí E aí Vermelho com azul Pô, esconderam os potes Pô, do massa Caramba É só por aqui, tá Vermelho É Caramba, velho Vamos tentar matar na chave de fenda Sendo assassino E tomou uma sabugada do Limas, né Para pra pensar, velho Foi brutal, né Brutal, velho Ele foi ali Ele era o assassino Foi de chave de fenda Peraí Brutal Beleza Aí, ó Falta só análise Falta só análise Só análise Já fiz o outro ali A alimentação eu fiz Fala aqui Fala aqui Cadê o potinho? Só tá com um potinho Cadê o potinho? Tá, eu fiz Tava aqui Cadê o potinho? Eu não Eu tava fazendo Não Mas tem que fazer Eu tô começando a desconfiar dele, mano Cara, até mesmo Nossa, será que o Flavinho vai matar nós? É Cadê, peraí Eu não sei onde Lascou 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 o grandão, velho Lascou o grandão Sem potinho Sem potinho Sem potinho Pô, cara A pessoa juntou e foi jogando tudo num lugar só Foi jogando pra fora da nave Esse pá É o liminha Tá, vamos ficar com essa arma Três minutos Próximo, só a guinela E aí, qual que é? Eu preciso do potinho, cara E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E essa faca aí? 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 Meu Deus Calma, calma Quero o potinho Calma Essa faca aí, ó Aí, ó Você vê, bota um terror legal, velho Bota um terror legal A quadrada, né? Verde, branco e preto Verde, branco e preto Apontaram a arma pra mim, velho É, cadê esses potinho? Cadê esses potinho? Ninguém tá trabalhando, pô Verde, branco e preto Verde, branco e preto Verde, branco e preto Tá misturando aqui? Legal Eu vou ficar de olho aí Pra ver se o pessoal tá trabalhando Verde, branco e preto Alguém tá Alguém tá sacaneando aí Era o Flavinho sacaneando Ah, vocês passaram, Flavinho? É, é Pô, mas e o resto dos potinhos, velho? Não é possível Um potinho? Boa É o B04 É uma planta redonda Eu acho que é preto B04 Joguei aí Cadê, cadê, cadê? É uma planta redonda P, 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 P Pegou, pegou Mão na cabeça, vagabundo Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça, vagabundo Eu vou atirar Eu vou atirar Eu vou atirar É nossa, porra Ganhamos Ganhamos Ué Tava sem bala, né Que beleza, hein Que beleza Beleza Flavinho E velho Vamp Caramba, velho Vamp Tentou matar com a chave de fenda Brutal, hein, velho Vamp Peguei o cara na miúdinha Só eu e ele, ele tinha uma arma É, então Isso que é fogo, velho Isso que é fogo Mais um, mais um, mais um Mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Vou te passar de novo Caralho Eu só quero trabalhar Eu só quero trabalhar Calmo Cuidado com os homens bomba Cuidado com os homens bomba Caramba, velho 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 A caixinha já vai aqui, irmão. Nossa, passar o velhote. Passar o velhote. Caramba, o que rolou aí? O que é isso? O que é isso, cara? Que tirão é esse, cara? Que tirão, velho? Tá maluco? Eu vou embora, filho. Ele matou dois? Ele matou dois. Ele matou dois. Vamos, velho. Pô, agora é sete minutos, velho. A gente vai tentar matar pra gente não ficar... Caramba. A gente tem uma chave de fenda e um som. Você vê, ele tá de arma e faca. Tá louco, velho. O pessoal é muito forte, velho. O pessoal sai correndo, pega todos os loots. Nós ficamos, pô... De chave de fenda no rolê. Ué. 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 Quem tá aí? O... Ah. Nossa, que susto, velho. Caramba, o que que tá... Ué. Ué. Matador. Ué. Ele morreu, ele morreu pro Matamuco. Tem que jogar você também, não é? Pô, tá de brincadeira, não é? É, papinho. Tem que meter esse louco, mano. E a meter esse louco, né? ia meter esse louco né mais uma mais uma que me passaram velho caramba nós demora para ser mas quando é né não tem como nós demora para ser mas quando é tem um requinte aí velho nossa ver não é possível velho demora all-in tomamos dano de de corrida para de novo chave de fenda por tá legal salve né não é possível velho detonador tá na sala que sala essa e aí e aí e aí e não não era o detonador não isso aqui ó vocês devem ter visto isso aqui achou que era o detonador mas era uma fita não a zero 7 zela não aparece mesmo as vezes passando de lado sendo meio míope às vezes pode confundir e não e aí e aí e aí que é isso que é isso que é isso que é isso que não abre o rolê ali tem outra então não tem 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 aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó ó eu tô com outro potinho aqui ó ó pô aqui ó ó ó ó ó aqui ó ó pô ó ó ó ó ó ó ó ó ó me tá cheio de ideia de pegar o potinho e não tá pegando né Eliminha, é tu né Eliminha Caramba velho, o Gal começou a me atacar, o Gal começou a me atacar Boa, é o Eliminha velho, é o Eliminha É o Flavinho Socorro, é o Flavinho, é o Flavinho Socorro Caralho velho F F Morri Caralho, quem é o Amarelinha? Abalo hein, abalo velho, que abalo velho Caralho, que abalo velho, esses filhos da mãe velho E mas passaram o azul aqui também ó Caramba velho Ó Ó Ó o Bagri, ó o Bagri Sabe o que tá acontecendo Ó Tá vendo nada velho Câmera mole E do nada Se correr pra cima de mim você vai tomar meu irmão Ele, o Gal me atacou, ele matou o Gal É, é Mas e se o Gal se tocou com você que era errado? E se o Gal se tocou com você errado? É o Eliminha, né? É o Eliminha o outro? É o Eliminha o outro? Cadê o Potinho? Um monte de cotinho no chão Não, ele não pegou o Potinho Não, ele não pegou o Potinho Olha lá, olha lá Eu falei que era o Eliminha, velho Eu falei, velho Eu falei, velho Eu falei, velho Agora sai dele Agora sai dele Agora sai dele Agora sai dele Não Caralho, rapaziada Aí não é possível, velho Não é possível Caramba, velho Entramos sozinhos ali Não tem nada Não é possível Nem uma faquinha Nem uma luvinha Não, aí não tem arma Aí, ó Fala que aqui não tem arma, pô Aí não tem arma Aí não tem arma É aleatório o C-Spawn, pô É aleatório o C-Spawn Com a quantidade de bala que vem na arma Eita aí, ó É tiro Como agora a gente tem arma A gente tá... A gente pode cobrar, velho Que que tá acontecendo aí? Que explosão 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 Ué, 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 ué Não é isso aí não, velho Não é que não Não é que não Não é que não Vem, 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 vem Põe aqui o bagulho, velho Tiraram aqui Pô, tá pedindo Tava falando muito aí, velho Tiro 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 Que jogo, velho Erigoso E jogo não dá não, velho Tomou falando, né Tomou falando, velho Tomou falando, velho Era ele? Pô, eu não sei Ele tava muito agitado, não estaba não Eai? Eae? ali? Foi, velho. Tava muito agitado. Você é que passou ele? Foi. Ah, tá bom, tá bom. Tem mais um corpo, tem mais um corpo azul escuro, tá? Tá. Azul escuro. Bora lá, essa caixa tem que fazer tempo. Caramba, é então. É? Muito tempo com a caixa, muito tempo, Liminha, muito bem. O que que tá acontecendo? Que loucura. Gal, o pior de tudo que você acertou era eu mesmo, velho. Sério? Que louva, é sério. Olha aí, ó. Todo mundo... Todo mundo paranoico, todo mundo paranoico. A música rolando. O velho bumper era o último. O que eram os coisos? Era eu, velho. Eu matei os dois. Matou os dois. Matou os dois. Matou os dois. Nossa, velho. Eu sou nerd, velho. Matou os dois, tá vendo? Matou os dois, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. É, velho. Duas balas te deu uma história, velho. O resto foi patetagem dos caras, velho. Não, tem que se matar. Se mata, se mata. Vitória pra gente. Vitória moral? É, Vitória moral, Vitória moral, Vitória moral, velho. É, que nada, já foi. Só pra saber. Tá maluco, velho. Matei os dois e vocês ainda me mataram, velho. Era eu, Lauques. Ó, o Agnello tava super agitado. O Agnello tava super agitado. E o Lauques, o Liminha falou que o Lauques tava enrolando, pô. Aí vocês me mataram. Então, eu era o... Liminha, eu tinha duas balas na arma, foi uma pra cada impostor, velho. Eu tinha duas armas, duas balas. Não, era o Lauques e o Agnello. Eu achei que era o... Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Que loucura, velho. Todo mundo cai. Não, lascou. Pô, mano, eu vou ter que fazer alguma jogada, oito horas, velho. Lascou. É, isso é louvado, velho. Não vem com aqui, não vem com aqui. Caramba, velho. Pegaram a arma na nossa frente, cês viram? Cê, cê, cê. Na correria, velho. Na correria, velho. Na correria desvairada. Cadê? Gal. Gal, 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 gal. Oi. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, pessoal. Ah, meu garoto. Meu garoto. Olha esse papinho aí, hein. Alivinha, alivinha, alivinha. Olha, aonde, aonde, aonde? Aonde? Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Vamos para finalizar, para finalizar. Ah, BBB, atira dele! Atira dele, velho! Cadê, cadê? Aonde? Está vazando, cara. Está vazando tudo. Está vazando tudo! Você está vazando tudo! Eu já batei os dois impostor. Ué, como assim? Como assim? Vazou tudo. Vazou tudo, vazou tudo. Que tipo é? Que tipo é o que eu tenho feito? 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 Até agora eu não sei quem era. Era eu mesmo. Era eu mesmo. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Cheguei passeando doido, tá ligado? Cheguei passeando doido. Que loucura. Como é que eles estão? Eu fui, eu fui, eu fui. Não, mas o nada. Eu vou assassinar alguém e saia francesa, velho. Vou assassinar alguém e saia francesa aqui. Nossa, vazou. Ah, não acredito. Quando eu acho uma arma, tá sem bala. Olha que vida miserável, velho. Que vida miserável nesse jogo. Sério mesmo. Zero bala. Quando a gente acha uma arma... Olha o pau comendo. Olha o pau comendo. Que vida miserável, velho. É, mas eu também orvi. Assis. Seria sofrer de risco limitado. É, você é muito melhor? É que eu firme. É de algum lugar de sentimento? Eu não, eu não, eu não. Velho, o que a gente vai fazer? Vamos quitar, ó E aí eles vão ficar esperando Eu não sei se eles vão perceber Que eu saí, tá ligado? Eu não sei se vai aparecer Ai, velho Kit de lobby Não, peraí Kit de game, né?